Fala galera, já voltando aqui com o vídeo, já pesei o adubo aqui, tá aqui E o adubo que eu vou utilizar hoje aqui é esse, para enchimento de frutos Aqui ó, vou mostrar para vocês Drip Sol KCL Cloreto de potássio, galera, 0060 aí Porque como eu estava com problema de fundo preto na minha tomate Aí eu tive que dar uma cortada no nitrogênio, porque o nitrogênio ele acelera a planta Aí quando você está com problema de fundo preto, aí ele aumenta mais ainda o problema Eu tive que comprar uns adubos aqui com zero de nitrogênio Que para quem não sabe, aqui é o nitrogênio, aqui é o fósforo e o último é o potássio Aí eu tive que comprar o cloreto de potássio e o cloreto de cálcio Para dar uma ajudada lá, para ver se não perdia tudo Aí deu para salvar ainda algumas coisas, vai dar certo ainda, viu galera Aí como na fase final de enchimento a galera utiliza muito potássio Aduba a base de potássio e nitrogênio Como ali é uma fonte isolada, somente o potássio, eu vou colocar um pouco de ureia Para adicionar nitrogênio na adubação, entendeu galera O potássio já está aqui, o nitrogênio está ali Eu vou pegar Aqui tem 2 kg, galera 2 kg daquele produto ali Eu gosto de parcelar minha adubação bem direitinho Não gosto de colocar tudo de uma vez não Lá é menos de mil plantas Eu estou colocando, como já está em fase final, estou colocando 4 kg 4 kg já está grande Vou descer ali para a lavoura Acompanhe o vídeo aí, quem estiver gostando já curta, comenta Segue, se inscreve no canal para me ajudar Vou pegar o ureia Eu vou botar pouco, porque o ureia Ele é forte Aqui é um tal segredo Não dá de besteira aí Aqui ó Então o ureia aqui, eu vou pegar aqui 1 kg Dar uma pausazinha aqui Pronto galera, já peguei aqui 1 kg de ureia A aplicação vai ser 2 kg de cloreto de potássio Com 1 kg de ureia Na intenção lá de enchimento de fruto Porque o nitrogênio ele alonga o fruto E o potássio enche A bruta está aí Cheguei há pouco tempo Estamos nas atividades aqui Já estamos no preparo da mercaderia para amanhã O pimentão de luxo aí Coisa de luxo Para amanhã E é isso aí galera Acompanha o vídeo que eu vou em direção lá ao tomate Já tem curva aqui empanhada Para adiantar Eu vejo muita gente falando que Ah, Deus me livre de morar na roça Mas não sabe o valor que é morar na roça Aqui ó, você tem O prazer de Pegar um maracujá aqui Do pé Fazer um suco Chupar uma ciriguela Do pé Olha, coisa linda Nossa ciriguela aí Nesses dias vai ter ciriguela aqui A vontade galera Olha por aí Não sei se vai dar para vocês verem Direito o carrego Mas está coisa linda Esse pezinho de acerola aqui na minha mãe Olha que coisa linda galera Nesses dias a gente tem isso aqui Disponível para chupar aqui Diretamente do pé Quiser tomar um suco de limão Tem limão E pé Pé de limão Tem caju ali Mais na frente Aí eu vejo muita gente falando Deus me livre de morar na roça Mas para tu chupar um 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 fruto desse aqui ó Uma ciriguela dessa Tu paga 3, 4 reais Num pratinho que já vem azeda Que já tem rodado Não sei quantos dias Em cima de caminhão E aqui a gente chupa Diretamente do pé Tu quiser tomar um suco de limão Tu tem que comprar um pacote de limão Com 5 limão Com 5 reais E aqui a gente tem de graça É só isso que diferencia Tem acerola ali Aí galera Aqui ó A gente está preparando aqui Um Essa área aqui Para Plantar uma nova remessa de pimentão Então você quer Pegar algumas dicas aí Sobre pimentão Já Se inscreva aí no canal Eu vou estar deixando aqui Algumas dicas Do meu manejo aqui Galera Só lembrando Eu nem sou formado em nada Nem tenho acompanhamento Porque a minha roça é pequena Eu planto um pouco De cada coisa aqui Aí não chama muita atenção De Essa galera aqui vendo Porque Quem é plantador sabe A água só vai para o mar Quem é pequeno Não tem Muita veia Aí como eu sou pequeno aqui Eu não tenho muito acompanhamento não Nem tenho condições para pagar Porque todo mundo sabe Que para quem é pequeno assim Que nem eu Eu planto pouco É tudo apertado Difícil Aí eu não tenho condições Tipo para pagar um técnico Para vir aqui me visitar Aí eu vou fazendo aqui Com base no que eu vou Aprendendo Nos trancos e barrancos Vou pegando dicas Com a galera Os seguidores no Instagram As outras plataformas Aí eu vou desenrolando aí Quem quiser acompanhar Meu trabalho aí Se inscreve no canal Deixa o like Para estar me incentivando A trazer mais vídeos Está entendendo? Porque quando você deixa o like Me incentiva a gravar mais vídeos Porque eu vejo que É sinal Que tem alguém gostando Dos meus conteúdos Isso aqui é o lugar Onde eu moro galera Para quem não conhece A gente fica um pouco no alto Aí fica uma vista bem bacana Está entendendo? Descer ali na tomate Mostrar um pouco da tomate E para falar a verdade A minha tomate Não está essas coisas não De luxo não Porque uma dica Que eu vou deixar aqui Para você que vai plantar tomate É que Desde do início Não Não dê vacilo não Não relaxe não Porque Plantação de tomate É uma plantação muito complexa Ela dá Ela dá dinheiro Agora também para tirar O que você tem Isso aqui é o coentinho Para amastada Amanhã Arrancar hoje Para levar para a prata Amanhã Tem mais um pouco ali Que nem eu estava dizendo A tomate ela é boa Ela Você pegar em uma fase Que nem está agora O preço aumentando Você arruma Um dinheiro até bom Mas Se você vacilar também Para você perder o que tem Meu amigo É ligeiro Que nem o Pobre do meu tio Plantou ali Dois mil pés Acabou que perdeu Eu não consigo colher nada Porque ele relaxou Aí As pragas Entrou a trace A minadora Com o meu Do início Ao ponteiro Aqui gente Eu vou estar mostrando aqui Um pouco da minha tomate Para vocês Não é a coisa mais linda Do mundo não galera Porque Eu relaxei Mas tinha até umas frutinhas Nessa carreira aqui Deu um fogo Eu acredito que Tenha sido Pelo fato Que Eu utilizo O polverizador Para injetar Adubo na rede Esse aqui mesmo Parece que botaram Gasolina ali Eu injeto Agora olha a qualidade Dos frutos galera Coisa boa de luxo Galera Teve uns pés Que secou Secando mesmo Eu acredito Que como eu uso O polverizador Para injetar Adubo na rede Aí quando eu fui Utilizar ele Para polverização Ele estava Com Um restante De adubo Dentro da mangueira Foi onde pegou Aqui nessa carreira Porque só essa carreira Aqui que é Meia feia Desse jeito Então não sei se é Porque é o aceiro Entendi não O que foi que aconteceu Não E o nosso tomate Está assim galera Olha O fruto Formando Ó A sorte Que o sol Não está muito quente Porque esses frutos Aqui expostos Ao sol Não é muita vantagem Não Também Se tivesse Muito quente O sol Mas tão bonito Tá bonito Com essa adubação Que eu vou fazer Hoje ele vai dar Mais uma Alongada Já está bem cheio Mas vai continuar cheio Não vai ficar Aqueles frutos Que você vê Cheio aqui E depois Afina Entendeu? Vai ficar um fruto Perfeito Já tem até um Abrindo cor Aqui ó E está perfeito Aí ó Porque essa roça aqui Ela ficou toda desmantelada Ficou Muito replantada Ó Já tem umas coisas boas aí galera Como eu disse a vocês Tudo indica que Vou pegar um precinho Bom Vai dar certo Para tirar a despesa Como eu estava falando Para vocês Tomate aqui na minha região Fiquei sabendo que Tá Por 100 reais Lá no Seasa E na roça Teve um Um colega Que A ponta de rama O arrastão final Conseguiu vender A 90 reais Na roça Isso é muito bom galera Para vender Tomate 90 reais A última panha É maravilhoso Aqui Acolá tem uns problemas Esse aqui Deu um negócio Tipo uma Noda preta Eu sei lá O que é isso Você que conhece Que tipo de problema É isso Deixa aí nos comentários Galera Acho que isso aqui Deve ser algum tipo De fungo Eu não Como o tempo Aqui estava quentando Eu não estava Utilizando muito fungicida Acho que deve ser Algum tipo de fungo Olha galera A nossa tomate Não é aquela coisa Que maravilhosa Mas tem umas Coisinhas boas galera Pegar um precinho Bom aí Dá para o cara Escapar Entendeu Tem uns pé Que carregou Que benção de Deus Olha isso Tá vendo Coisa linda Vão galera Dá uma volta Aqui para vocês Verem um pouco Da roça E aqui é que nem Eu falei Num vídeo Que eu postei Lá no Instagram Eu mostro A verdade Eu mostro O que está acontecendo Aqui Tem negócio De escolher Só O lugar Mais bonito As horas Mais bonitas Para postar Não Essa roça Aqui Muita gente Não teria Coragem De postar Uma roça Nesse estado Não Uma roça Meia atacada Com um pouco De ataque De praga Entendeu A roça Com fundo Preto Que nem Deu aqui Entendeu Muita gente Não tem coragem Não Mas eu posto E eu ligo Eu ligo Muito Ó Essa aqui Mesmo está Danificada Quando está Assim madurecendo Pequeno É porque Deu o fundo Preto Aí parece Que acelera A maturação Dela Tá vendo Frutuzinho Bem limpinho O problema Foi o fundo Preto Que eu demorei A entrar Ó galera Olha o tamanho Desse fruto Como já está Aí é o que Eu digo A minha adubação Se resume Mais ou menos Nesse fruto Porque é um fruto Longo E cheio Tá entendendo O objetivo Da minha adubação Que eu vou fazer Hoje é esse Alongar o fruto E encher Para a lateral Porque senão Você tira Se você não Adubar dessa forma Colocando Potássio Neutrogênio Ou você vai tirar Aqueles frutos Redondos Parecendo umas bolas Ou senão Largo Mais curtinho Entendeu Se torna pequeno Do mesmo jeito Porque só largura Não quer dizer Que o fruto Seja grado Não O fruto Para ser considerado Grado Ele tem que ser longo E largo Aí isso aí É o resultado O meu objetivo É formar um fruto Assim Comprido Até sair Olha Olha o tamanho Desse fruto Comprido E largo Entendeu É o objetivo Da adubação Que eu vou fazer Hoje Para esse fruto Não Esse fruto Aqui já está Feito Mas para um fruto Tipo esse aqui Está entendendo Para um fruto Tipo esse aqui Se tornar assim Está entendendo Segue Segue as dicas Aí galera Vocês que Estiverem assistindo Esse vídeo Que estiver gostando Do conteúdo Já Se inscreva Aí Que eu vou Estar trazendo Aqui As minhas Tipo um fruto Desse aqui Esse fruto Aqui está Meio arredondado Mas quando ele Pegar o nitrogênio Ele dá uma alongada Mais Aí fica um fruto Mais bonito Do que essa bolinha Que está aqui Está entendendo Ele está assim Porque eu tinha Dado uma segurada No nitrogênio Ele está Meio assim Boleado Está vendo Aí se você Só colocar potassi Ele vai ficar Assim Ele vai ficar cheio Mas vai ficar curto E você coloca No nitrogênio Aí ela alonga Para baixo Aí fica um fruto Que nem aquele lá Que eu mostrei agora Largo e comprido O considerado fruto extra Entendeu É isso aí Nossa plantação É essa aqui Não está aquelas coisas De luxo não Mas vai dar certo Você que quiser acompanhar Eu estou com uma Uma área ali embaixo E já vou começar A preparar Para fazer Um novo plantio Agora é tudo Questão de trato Olha esse pé aqui Que pegou replanto Olha a qualidade do pé Está vendo Tem um pé mais novo Olha Fundo preto zero Está vendo Fruto bem florido Muitas flores Porque esse fruto Aqui Esse pé aqui Como ele era mais novo Aí ele pegou Numa fase Onde eu já estava Tratando bem Da tomate Aí ele Está assim Bem desenvolvido Sem problema nenhum Mas esses pés Mais velhos Onde eu tinha Pegou uma fase Que eu estava Meio desanimado Que tomate Vinha muito barato De graça Era os cabos Soltando o gado dentro Para quem é plantador Sabe Quando o negócio Está muito desmantelado O cara desanima Aí plantei aqui Deixei aqui Abandonado Soltando água Quando começou A frutificar Foi que eu fui Correr atrás De colocar um adubo Colocar os adubos Mas foi tarde A planta Antes do adubo Ser absorvido Pela planta Olha essa planta Aqui como está linda Galera Que maravilha Bem carregado Esse fruto aqui Esse pé Porque não dá muito Para mostrar direito Não Porque a planta Também Mas olha aqui Por aqui Está uma predeira Aqui esse pé Vem galera Por onde você mexer Aqui é fruto É porque tem muito Está bem folhado Também E se eu ficar mexendo Muito ele quebra As galas Aqui também É muito sensível Mas está bem Top esse pé Aqui Aí tem alguns Esse galera Quando ele está Maduro assim É porque ele está Com algum defeito Está vendo O fundo preto Frutinho limpo Mas por conta Do fundo preto Acelera a maturação Ele madurece Antes do tempo Está vendo E como Eu não estou colocando Nitrogênio Aí fica tipo Essas bolinhas Aqui Está vendo Fica um fruto Meio boleado Está vendo Ele fica redondo Está vendo Esses que vocês Vêm madurar Assim por relance É porque foi Onde deu o fundo preto Aí ele madurece Mais rápido Mas não está Boa ainda não De colher não Galera É isso aí Galera Se estiver gostando Dos meus conteúdos Já se inscreve Que aqui eu mostro A verdade No ícru Não tem esse negócio De estar escolhendo Hora nem roça Para Para mostrar Só coisa bonita Não Na hora que der certo Eu mostro Na hora que der errado Eu mostro Olha isso aqui Isso aqui está bom Porque é tomate Aqui de toda idade Está vendo Isso aqui é Deficiência de bora Outra deficiência Aqui Está vendo Isso aqui é Deficiência de bora Você não colocar Bora na sua Tomate Você vai ter Esse problema O fruto Na hora da formação Ele fica Ele fica Com deficiência De bora Ele Apresenta Esse tipo De problema Aqui O fruto Fica mal formado Entendeu Mas Vai dar certo Galera Tem um Bastante tomate Bastante tomate Tem muita limpa Aí Graças a Deus Está um pouquinho Riscada as folhas Mas só quem planta Sabe É muito difícil Você controlar Essa Tal dessa minadura Aqui Para tirar aqueles tomates Tem tomate Galera Tem tomate Está vendo Tomate Não é ruim Não Se não tivesse O fundo preto Era melhor Mas Infelizmente Nem tudo É que nem a gente Quer E aqui A culpa É minha Eu não Posso reclamar De nada Porque aqui A culpa Foi minha Demorei Para entrar Com as adubação Aí tive esse problema Aqui Mais um exemplo Da deficiência De bora Galera Eu não estava Botando nada Galera Parece que eu estava Maluco Estava botando Só água Na tomate Não sei Que danado Foi que deu Em mim Mas tem coisa boa Aqui Galera Está vendo O fruto desse Eu acho que daqui Uns 15 dias Já começa a amadurecer Essas tomates Mais velhas Está vendo O bom aqui É que eu vou passar Uma bocadinha Tirando Uns tomatinhas Porque É tomate Florano É tomate Mais pequeno Aqui eu fiz Uns 5 replanta Tomate Já perto De colher De colher Olha Está vendo Galera Os tomates Já graus Dos pés Que pegou Deu certo Eu vou mostrar Um pé Galera Deixa eu ver Se eu achei Lá Aqui Aonde Ele pegou É Numa época Que eu estava Tratando bem Da tomate Para vocês Verem O quanto É importante Você tratar Da sua tomate Desde o início Galera Tomate é boazinha Galera E aí Deixa aí nos comentários A pena De vocês Sobre essa tomate Fruto sem graúdo É isso que eu estou falando Galera Fruto longo E largo Está entendendo É isso aí Que é o famoso Enchimento de fruto Você tem um fruto Desse Comprido Para baixo E largo Para as laterais Entendeu Olha isso aqui Galera Veja só O quanto É importante Você tratar De uma planta Desde a fase De semeio De transplante Essa planta Aqui foi uma replanta Vou mostrar Para vocês Bem detalhadamente Esse pé Aqui pode ver Que é um pé Mais novo Entendeu Pegou uma replanta Só que esse pé Aqui ele já pegou Numa fase Aonde eu estava Tratando bem Da tomate Veja só O resultado De uma planta Quando ela é bem tratada Olha só Esses cachos De tomate Vê só Vou mostrar para vocês Aqui Uma Duas Três Quatro Isso é só um cacho Só galera Aqui já foi Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Ainda tem uma outra galha Aqui já pegou Dez Dez Onze Doze Coisa pequena Treze Quatorze 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 Tomate Vamos supor Que aqui Pegue dez Vamos dizer Quatro Aborte Dez frutos Em um cacho Um único cacho Aí o outro cacho Galera O outro cacho Olha só O que é um resultado De você tratar Da sua mercadoria Desde a fase inicial Dela Esse aqui Tinha quatorze Foi galera Eu disse Aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Deixa eu ver Sete Oito Nove Nove Só nessa bifurcação Aqui Nove Nove Aí dez Onze Doze Coisa miudinho Treze Quatorze Quinze Aqui tem maior Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Esse aqui tem Quatorze Galera Esse cacho Só um cacho Só tem quatorze E esse outro cacho Aqui Pode ver Tem dezenove Tomate Vamos supor Que esse aqui Pegue dez E esse aqui Pegue quinze Em dois cachos Você já vai ter Quinze com dez Vinte e cinco Aí esse aqui Já vem pra quanto O mais novo em cima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vinte e cinco Vamos botar mais cinco Aqui Trinta tomate Em três cachos Aí ainda ela vai se desenvolver Aqui ó Tem fruto aqui Tem fruto pra vir aqui Isso aqui foi só uma Acho galera Que eu contei Trinta frutos Não tô nem contando Esse aqui do ponteiro Trinta frutos Só no hangar E ainda tem esse cacho Aqui ó Deixa eu ver Quanto tem aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Só nesse cachinho Aqui tem dez Não dá pra vocês Ver os dez Nem porque ele tá Numa fase bem jovem Ainda Tá pequeno Mas tem dez Aqui vamos supor Naquela galha Lá tem trinta Nessa galha Aqui tem dez Só nesse caixa Já faz quarenta Aí aqui já tem Ó Mais um cachinho Vamos botar aqui Cinco Quarenta e cinco Já tem outro Vindo aqui né Fora as outras galhas Galera ó Eu vou estipular Aqui nesse estágio Que ela tá aqui Essa planta aqui ó Aqui já tem mai Pra aqui tem mai Pra aqui tem mai Eu vou estipular Nessa fase aqui Que ela tá aqui Bem jovem Essa planta aqui Já tá com cinquenta frutos Supondo que vai ter Um bom pegamento Né galera Que pra ter um bom pegamento Também tem os segredos Se você quer ficar sabendo Dessas dicas aí Eu posso deixar Em um próximo vídeo aí Pra ter um bom pegamento Já se inscreve aí Viu galera Aí pra vocês terem uma ideia Do que é um trato Uma planta Com essa idade aí Jovem Já tem cinquenta frutos Pra ser Pra Pegar né Já tá com cinquenta frutos aí Vamos supor Uma planta dessa Jovem assim ó Magrelinha Quando ela tiver Num estado Que nem ali Tá ó Uma moitona daquela Com quantos frutos Vai tá uma planta dessa No mínimo Uns duzentos frutos Galera É isso aí que Compensa você Investir desde o início Entendeu Aí vamos supor Uma planta dessa Com duzentos frutos É uma caixa Por pé Galera Tá entendendo Por isso que é importante Você investir Desde o início Se fraquejar no início Aí faz Que nem o fim Aqui ó Tem perda De produtividade Aí agora Vai ficar só com Vontade de tirar Muita caixa Sem ter mercadoria Pra encher as caixas Por quê? Por vacilo Safadeza Eu não tratei Da tomate Inicialmente Perdi Um Porcentagem De De fruto Agora não adianta Tá chorando Pelo leite derramado Né galera Olha aí galera Ó Um pé daquele lá Quando tiver uma Roseirona dessa Com quantos frutos Vocês imaginam Que ele vai tá Diga aí Tá vendo aí ó Ó Frutozinho já engraudando Tá vendo aí galera Frutozinho aqui Esse pé aqui Mas tá com uma Deficiência de ferro Amarela As folha mais nova Dá um jeito aí Depois E esse pé aqui Eu acho que Eu não sei de onde ele veio Parece que é Daquelas tomate Miudinha Redondinha Viu isso galera Olha Tomatinha cereja Isso aqui Pra você pôr uma caixa Disso aqui É o dia todo Galera Olha o tamanho Das tomatinhas Ela madurece Não cresce muito Mais do que isso Não galera Eu vou até tirar uma Ó Tomate cereja Ela não cresce Muito mais do que isso Não galera Pra você encher Uma caixa Com esse frutinho Aqui Minha amiga É uma mola E esse pé aqui É dela Pelo que eu tô vendo Que essa variedade Aqui Ela é bem interessante Porque ela tem Uma resistência Impressionante No meio das outras E ela não tem Um ataque De minadura Por 100 conto Ó Chega Por isso que o pessoal Planta muito dela Em casa Porque essa Variedade De tomate cereja Ela não Faz que as pragas Não gostam dela Não Não tem um risco Não E é isso aí galera Olha esse pé aqui Que eu vi agora Tá bonito O fruto Olha só Que mercadoria É isso aqui Que eu digo galera O resultado Da adubação É pra ter um fruto Assim ó Um fruto longo 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 aqui ó E largo É o considerado Fruto extra Entendeu? Ó Isso aqui ó Fundo preto Quando você vê Ele amarelando Fundo preto Limpinho Problema de nada Mas como deu Fundo preto Ó Isso aqui é descartado Tá entendendo? Ó Já tem aqui ó Périto chuvoso Olha só Isso aqui Como tá top galera Ó Fruto tá gigante Se não fosse Fundo preto Rapaz Eu ia arrumar Até uma nota agora Mas Assim mesmo A gente só tem O que Deus quer né Ali embaixo galera Ó Deixa eu ver Aqui Depois do covo Tem um pedaço De terra descendo ali Eu acho que Semana que vem Eu na outra Depois que eu terminar O preparo ali Do pimentão Eu vou iniciar ali E preparar mais uma área ali Pra plantar outra área Agora lá Eu vou ver se eu Trato bem tratado E você galera Eu tenho que Depois eu vou fazer Um vídeo Falando a respeito Sobre isso aqui É porque isso aqui Não vai dar pra vocês Verem direito Que é o famoso Cara de gato Que o fruto Fica querendo Rachar Assim Lachar Tá entendendo? Aqui na lateral É porque Isso aqui Não tá dando Muito pra ver Não vou ver Se eu encontro Outro Eu vou mostrar Pra vocês Não sei se dá Pra vocês Ver Só tá bem Deixa eu ver Ele fica tipo Com as pequenas Rachaduras Galera É o famoso Cara de gato Depois eu vou fazer Outro vídeo Dando a dica Pra vocês Tentar pelo menos Minimizar Esse problema aí Eu gosto De dar muito Quando o clima Tá aqui Nem tava aqui Quente demais Aí de repente Dá uma chuva Eu acho Que é tipo Um choque Térmico Que dá Na planta Aí gosta De aparecer Esse Esporte Aqui tem Mais claro Eu acho Dá pra vocês Olha Essa aqui Dá pra ver Melhor Tá vendo galera Essas rachaduras Isso aqui Na minha região É conhecido Como cara de gato Se essas rachaduras Aumentar muito Galera O fruto É descartado O fruto É descartado Porque o comércio É exigente O comércio Só quer o fruto Perfeito Você que se mata Na roça O comércio Só quer um fruto Assim Perfeito Sem defeito Sem risco Sem uma pinda Sem nada Aqui um Bem evidente Vou até tirar Isso aqui galera É muito comum Aparecer Quando o clima Tá quente E dar uma chuvada Aqui a gente Conhece como Cara de gato Depois eu vou Fazer um Vídeo Explicando Dando umas dicas Pra vocês Como Combater Isso aqui Combater não Tentar Evitar Acho que Já deu pra vocês Verem aí Quem quiser Ficar sabendo Já se inscreva Aí Que eu disse Eu não Sou formado De nada Não Mas a gente Com base Que vai plantando Vai pegando Conhecimento Vai pegando Experiência Com os erros E vai cada vez Aí aqui eu posto O que eu faço Conseguir tirar Algum proveito Que Deus abençoe Desejo Sucesso Pra todos vocês Ó Não sei Não sei de muita coisa Não Mas eu consigo Tirar Umas mercadorias Boas Galera Olha Tá vendo aí Olha Tem até um Frutinho Tá vendo aí Galera Se não fosse A perda Que eu tive Com o fundo Preto aqui Eu ia até Arrumar uma notinha Aqui Mas tá bom O pouco Com Deus É muito Vamos pra próxima Olha esse pé Aqui galera Como tá Coisa linda Tá top Que pena Que eu Vacilei O ruim é isso Galera De você não Tratar da tomata Aí depois Já tá Perdido Fica Se arrepende De não ter feito Tá vendo aí Galera Ela fecha Olha Olha só Eu já tinha feito Uma adubação Daquela Que eu repeti Hoje Olha o resultado Dos frutos Como fica gigante Tá vendo Fruto largo e comprido Olha pra cá Tá vendo galera É o considerado Fruto extra E é isso aí galera Acho que eu vou Estar encerrando Esse vídeo Mais um exemplo Do fruto Do pé mais novo Que tá pegando Na fase Que eu já tava Tratando bem Como é pra tratar Mesmo galera Vou contar aqui Novamente Pra vocês terem Uma ideia Do que é trato É só pra vocês Terem uma ideia Do que é trato Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Dez Vamos considerar Vinte Vamos contar Vinte Vamos botar Que pega Quinze Já pensou Aí ó Mas tem Muitos Mais pra vir Vamos botar Numa média De dez Se uma planta Se uma planta Cacho Você tem Duzentos frutos Uma produção Desse patamar Aí galera É pra você Tirar Uma caixa Por pé É por isso Você consegue Tirar O seu dinheiro E dependendo Do preço Você enche os bolsos Vão galera Aqui eu já tirei Bastante frutos Porque quando está Danificado Nem adianta Deixar na planta Porque isso aqui Nem vai prestar E fica só Vendo algum tipo De nutriente Olha o tamanho Do nosso fruto Tá vendo O fruto Já está agraúdo Com a adubação De hoje Ele vai ficar Completamente Top E é isso aí galera O vídeo já está Um pouco longo Eu acho que Eu vou estar Encerrando o vídeo Para não ficar Muito chato De assistir E quem quiser Dar uma moral Para mim aí Segue aí galera Se inscreva aí No canal Se possível Deixa um like Para eu saber Que tem alguém Gostando dos meus conteúdos E é isso aí galera Vou estar Encerrando o vídeo Aqui Para não ficar Um vídeo muito longo Valeu Valeu rapaziada Que Deus abençoe A vida de cada um De vocês rapaziada Tudo de bom Desejo muito sucesso E paz E um próspero Ano novo Vai que Está presto Para iniciar Né galera Valeu Valeu Rapaziada